Ah, negócio! Vou passar um por cima do barulho. Tudo bom? Tudo! Ah, aprendeu! Ah, olha cara que tu já rouba! E aí? Ah, mano, estou vindo, é? É, depois eu volto. Uuuuh! Eu vou te ver, mano. Ah, não? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos voltar. Vai. Será que é a lã? Eu estou indo lá. E para subir é mais difícil. É legal descer. Fica para a minha casa, né? Fica para a minha casa, né! Olha a barricuda lá. A mulher melancia, ela comeu a melancia. Agora eu vou fazer a pesquisa O caroço que está aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá, infira! O que é isso? Fica escuro pra lá, não dá pra ver Tá todo escuro Ai, bateu Não faltava nada Deixa arranhar e pronto Eu acho que a boca dele tá suja Opa, rapa aí Obrigado Obrigado Obrigado